Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Tá roncando e proporcionando pras garotas muito money vibe Cash Cash, o que é quem se intromete? Os Favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a beber, esqueça a beber Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash Cash, o que é quem se intromete? Os Favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a beber, esqueça a beber Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Um, dois, 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 dois Se inscreva no canal.